Tyler, há nove meses você estava clinicamente morto. Mas sobreviveu. Você lutou para continuar vivo. Agora só tem que descobrir o porquê. Temos um contrato. Você foi o pedido do cliente. Vamos! Tudo bem? Crianças, como estão? Por que você voltou por eles? Você conhece ela? Tyler? Vamos sair daqui, tá? Você me disse para achar um motivo para me manter vivo. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos ver agora. Vamos ver o crime. Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver!